Opa! Suave? Bom, até quem não me conhece, me chamo Gabriel, sou o dono desse canal, há uns 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, há 10 anos, 10 anos, tá certo? E tipo, eu parei de postar vídeo em meados de 2019 pra 2020, né? Meu canal foi hackeado, eu parei de postar vídeo, vídeo, no caso. Só que, eu pensei, pô, eu tenho um vídeo aqui, sobre meu computador, em toda minha vida eu já tive 4 computadores, o notebook, não, um da positivo, 6, 6 computadores, foi o normal. O primeiro computador foi um notebook, que eu já tive, o segundo foi um da positivo, o terceiro foi um gamer, o quarto foi um notebook, o quinto foi um computador, rosinha, acho que tem até vídeo aqui no canal, e o sexto, que é o que está aqui, que é ele pra eu mostrar. E tipo, mano, olhando pra esse computador, eu penso, pô, caraca, meu, eu tenho um computador que eu sempre quis na minha vida, tá ligado? Que eu sempre quis, esse computador aqui. E é bom que eu já faço um tour pelo meu quarto, né? Já mostro como é que tá hoje em dia, eu não sei nem se tem gente que assiste hoje em dia no meu canal, mas bora ver, né, como é que vai render aqui o bagulho. Bom, eu não vou enrolar muito, tá ligado? Querendo que meu computador, os computadores que eu já tive, né, os dois vídeos, vai estar aparecendo aqui agora na tela. O meu gravador, aqui, olha, olha, como é que tá lindo, ó. Mate, não vamos jogar não, teu burro. Não, mostra o joguinho que tem. Não, aqui, galerinha, ó, mano, velho, tudo funcionando, velho. Eu amo esse computador, velho, eu amo, velho. Deixa eu desligar aqui, né? Olha só porque eu encontrei aqui no meu quarto. Mano, mano, 70 polegadas, na moral. Velho, é novo, mano, novinho, olha lá. Negócio pequenininho, mano. Velho, gostei, gostei. Olha lá, mano, já, mano, já até baixei, já tava tudo instalado aqui, ó. Já tá tudo instaladinho aqui, mano. Véi, véi, tem até os servidores que eu gosto, tô brincando, galerinha. Chegou no dia quando eu cheguei da escola, terça. Minha mãe comprou na terça. E, véi, foi esse vídeo, mano. A meta é... Tipo, esses foram os dois computadores criativos na minha vida. Os dois. No caso, o computador de gabinete, tá ligado? Os outros computadores criativos, não tem vídeo, infelizmente. Fazer o quê, né, mano? É vida, é vida. E, tipo, hoje em dia, meu computador... Ele é assim, tá ligado? Pega a visão. Isso aqui é a minha mesa, já vou mostrar. Vamos focar no principal, né? Eu tenho... Esse teclado mecânico. Da DESS. Eu tenho até... A caixa dele ainda, calma aí. Tá aqui. É um Orion Essential. Ele tem switch azul. Se você não for ver aqui... Realmente tem um switch azul. Esse aqui é meu teclado. Meu mouse e pad é da MM Gamer. Né? RGB aqui do ladinho. Papapapapá. Meu mouse... É um... Não acompanho, né? Não acompanho o computador. Porque é um da Bansontech. Aí, pô... É pegado. Meu fone, eu não sei que marca é essa. Mas eu tenho a caixa dele. Calma aí que eu já vou ver. É um da Revit. Né? Da Game Note HV... Eita, foca. Game Note HV H2232D. Esse aqui é meu fone. Muito bom. O áudio dele também é maravilhoso. Né? Meu monitor é da HQ. HDMI. Minha webcam. É... É essa daqui. Ela não tem marca específica em nada. É essa daqui. Tá ligado? Webcam. Papapá. Eita, quase caiu. Modelos Z5. Né? Esse meu gabinete... Eu não faço a menor ideia qual seja a marca dele. Mas aqui é de plástico. E aqui é de vidro aqui, né? Acrílico. Acrí... Acrí... Tá certo. Acrílico. E aqui tá a PCW. Acho que vocês não vão conseguir ver, não. Calma aí. Olha lá, ó. PCW, tá ligado? WPC. Tem três fãs. Tem um aqui, um aqui, um aqui. E um cooler que brilha também. Tem a minha cadeira, né? No caso, uma cadeirinha básica. Com um manto. Direito, direito, direito. E, bom, antes de ligar, vou mostrar como é que é aqui, tá ligado? Tem isso aqui. Controlizem lá. Tem a multiplicidade aqui. Minha internet. Esse perfume aqui tem o quarto de sair. Pode ver aí. Papapá. E não de ficar em casa. Meu creme, né? Que finaliza o cabelo. O negócio é passar no rosto depois de tirar o espelho do rosto, né? De ir por lá. Quatro produtos aqui. De passar no sovaco. Uma bolsinha. Um borazinho. Minha mesa. Um lixinho. Tá sem saco, tem que botar. Aqui, né? Uma bíblia. Não pode faltar, né? Amém? E é isso. Isso aqui é o meu quarto. Fé. Então, bora ligar aqui. E bora ver como é que é. Tchau. Bora ver como é que é. Tchau. Tchau. Bom, eu juntei que demorou aí uns 20 segundos, 20, 25 por aí. Liga bem rápido, eu já vou falar as especificações dele, tá? Vamos passar por aqui e vou mostrar já já. Bom, então vamos lá, tá acabando aqui o tempo, né? De memória para poder usar. De configuração tem um Intel Xeon E5-2669v3, né? E de 2.8 GHz. Lá que amanhã é uma PC Express 3.0 de X99P4. Memória no DDR4 16GB. E por último, a faca de vídeo Radon RX350. Então, essa é a minha configuração. Olá, você já está vendo? Não, não. Não, não? Não, não. É a minha configuração! Vamos lá, vamos lá. E aí 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 é mas que ele viu pode para o cara sete tá me rodando caraca tô com uma espada aqui dá uma dano dando mole velho tá agora não se mata não se mata não calma cadê o escaba cara eu tô muito ruim meu deus Calma aí vou morrer o cara do agado eu vou pegar isso não é uma coisa muito boa eu já tô tratando mesmo bora na paz o cara o cara que eu tô com a olha bom próximo jogo vai ser roblox é um jogo pesado pra caraca tá ligado que é um jogo de zumbi é pago só que fim de semana ele fica de graça como podem ver aqui em cima tô a 46 fps só que esse bagulho mente põe tá mentira até demais eu tô com gráfico no máximo e bora ver mano como é que eu vou sair aqui pra sobreviver nesse joguinho aqui né não mano geralmente costumo pegar só roupa preta acabei de pegar aqui uma calça preta agora ele tem nossa casa aqui comida e mais comida por enquanto essa casa que eu já vi então bora pra próxima cara tô sentindo que essa casa aqui ela vai ter uma arma bora ver bora ver não falei não falei sabia cara pelo amor de deus minhas instituições nunca fizeram bom não tem mais nada de boa nessa casa então bora nessa próxima aqui na frente né não eu tô aonde aliás tá eu vou descer pra rádio tower daqui a pouco minha cabeça não sei não sei uma pistola boa isso agora precisa da diminuição dela né que é 45 cp bagulho é procurar rapaziada bagulho é procurar bom achar a mochila isso é maravilhoso muito bom pegar munição de 22 lr porque na maioria das vezes nós encontra né é arma de 22 lr e é bem fácil de encontrar então sempre bom obter como eu tô mais perto de industrial então vou descer pra paradise que é aqui em baixo e pra cá mesmo então vambora né seguir mil um quilômetro no caso então vambora lá quando chega lá nós voltamos faltando 400 metros nós já estamos na metade do caminho andei pouco graças a deus vambora né seguir em frente enfim chegamos no paraíso né no paradise é meu irmão irmão aqui é um bagulho é o seguinte aqui é tenebroso pai aqui é tenebroso aqui é tenebroso se tu ficar muito em aberto tu leva e atira e tu não faz faz a menor ideia do que seria o tiro parceiro então bagulho é o que? andando sigil e olhando pra todo lado até pra prédio tá aqui é potente tá ouviram? ouviram? de novo olha lá ó é mano vai achando que aqui é suavezinho como disse daqui você deve atira nem sabe onde você levou filho boa 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 demais nossa maravilhoso perfeito credo enfim vamos hidratar aqui a nossa ex água nossa ex água pra nós ter água para beber né se não levar tiro porra vamos fazer de água obviamente temos água temos munição não tanto mas temos aí mais munição né e vambora mano aqui como disse é andar atento qualquer hora que tu der tu leva um tiro tu nem sabe da onde irmão vambora andar correndo nem sei opa 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 como disse rapaziada qualquer mole que tu der tu leva ai como cara por socorrer no pala tá ok como 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Não vamos na moda deixar ele fugir. Ele tá seguindo pra mata, aparentemente. Ou ele virou pra direita? Ele virou pra direita. É o seguinte Ele deve estar esperando botar a cara Tipo, senão vai ser bom Vem um pouco bom Vai vambora, né? Boa, 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 boa Vamos deitar Vamos estimar a atenção Vamos estimar a atenção Nossa, nossa Olha a munição que o cara tem, mano Calma aí, não Sai, sai, sai Nesse aqui eu jogo mais tempo Mas não se confunde, irmão É porque eu jogo mais tempo, quer dizer que eu sou bom Cara, eu vou meio que eu costumo Como eu estou de homem, né? Acho que o melhor eu ir Pega a visão aqui, eu já pego aqui Tampo aqui Aqui Aqui, melhor E eu vou meio Acho que é assim mesmo o que eu vou fazer Tapa bem aqui, ó Pra não atapar os meus amigos, né? Tapa bem aqui Esconde realmente os caras, os caras Sombras me acertam Aqui Não estou certo Inimigo não veio Spike no chão Uma visão Aqui Ajuda foi Inimigo B Tá vindo costa Pega eles Wingman Tá vindo costa? Acho que ele morreu Ah, tá aqui dentro Acima e avante Resta um inimigo Último jogador vivo Caralho Tá vindo por cima ou por baixo? Tá lá no bombo já Relaxa, eu acho que é que tá aqui Boa Faz o mesmo esquema Vou smoke ali Daí se o meu time for inteligente o suficiente Eu não dou os maneiros de burro Mas se ele for inteligente, tá ligado? Eles vão pegar a posição Sombras viajando Cicando Alibiração Cobertura Cobertura Pega ele Peguei um Peguei um Vazando daqui Recarregando Vai marcar Eu agachei Eu agachei Dei muito mod Eu agachei Vambora Tem que ir para o time de vandal Agora o bagulho vai ficar Tenebroso Sombras viajando Tá contigo Marinha Oiê Monstro Assalta Spike plantada Calma aí Não pode desesperar Último jogador vivo Sombras viajando Cobertura Cicando Cicando A gente está na cabeça Cobertura A cabeça Sombras viajando Cicando Pega ele Inimigo no ar Vai fora Cicando Spike no chão A Pega ele Outro jogador vivo Já vou esmolcar aqui Cobertura Cobertura Cuidado Inimigo no B Coitado Coitada Largada Tô vazando Que bom rapaziada O próximo teste aqui é GTA V mano Como você pode ver aí Tá rodando Suave Tá ligado Tá dando nem Nem gargalo Nada 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 Vamos ver como é que está Os gráficos Não é não Tá aí em 1280 por 800 60Hz Tela cheia V5 ligado Design demográfica No alto Variedade demográfica No alto Estrada de texto No alto E os gráficos Estão assim Simplesmente tudo no alto Rapaziada E sentar E sem E sem se quer Dar gargalo Só assim Isso aqui Quer dizer Se nem dá gargalo direito Não é nem que tá dando gargalo Tá assim né GTA V Vamos pro melhor cidade né Que geralmente Onde é que mais pesa A velha cidade Acho que assim Nem tá travando né Estamos literalmente No meio da cidade Uma cidade Essa tá de mesmo E não Tá travando rapaziada Vamos ver Pra que o meu Pessoal se subir Você vai assistir E sair né Deixo do GTA 1 Vamos lá Vamos apesar do meu Carro aqui né Já Seguinte Rescata aí Travadeira Não Deixo da Travadeira Mas É Abusado Deixo da 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 Deixo da